Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2 na Zona Letal E vamos seguindo aqui com o pessoal Mais que legal Isso aí, vamos lá, deixa eu pôr aqui Esse fone de ouvido, ele é de lascar Deixa eu ver, calma Vamos desculpando aí o som Ai beleza, passou o carro de som, ô meu Deus Eu acho que vocês não ouvem assim tão bem, né? Ele, mas cara, ele incomoda demais a mim, sabe? Eu não consigo me concentrar Então eu, eu fico assim, sabe? Zureta Nossa, outra ameaça zumbi, poxa, mas aí também, hein? Combinar, hein? Ah, transmissão misteriosa, tá Tá, vamos ali Vamos lá Vou levar um desse também Vamos lá Pézão mesmo Fala, nós estávamos tão perto Aco se está perto Acoferta está rosa, cara Acoferta está na cobertura, cara E aí Ah, isso me dá sentido Não faz sentido Muitos vamos deixar rolar o ataque né porque opa por aqui por aqui por aqui e ainda nem é um ataque tão feroz por aqui por aqui por aqui por aqui é fácil né com a torre né galera torre abençoada viu ah não mas você também né bicho eu vou te cantar chato velho toma essas azeitonas aí pra você da torre do atirador né prefiro essa excelente arma viu galera pra quem tem aí ó esgrima que é o meu caso né não sei nem porque eu tô com esse bastão então vamos lá deixa aqui excelente arma o que eu vou precisar ou a torre não pegou sério uau exigente poxa poxa saco de munição 6 itens materiais ah vou fazer uma coleta pegar as coisas vai levar o lanchinho e vamos embora fazer uma coleta ali né pegar as coisas vamos lá vamos tentar chegar em casa depois né depois da coleta mas rapaz eu tô impressionado com a quantidade de ferro eu queria ter batido ai que raiva tipo é assim você pega você tromba né ai ai cara mas bem na bem na trilha do trem você vai fazer o que né você chora só só chora um zumbi idiota desse batendo tentar aqui passar pelo rio agora sim eles eles tiraram um pouco daquela resistência né que essas árvores fazem que eu acho uma um atraso de vida essas árvores dentro do rio não ah não 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 esqueça apertei duas vezes não precisava Aqui O outro Tá aqui Nossa torre tá quase pronta Tá vendo? Vocês viram porque Compensa Por as torres de rádio Vou atravessar o rio Assim né pessoal Pra se começarem a pedir As missões principais Ali do Do militar Espera de dia Vai Vai na loucura não Barulhinho né? I guess I guess it's that door Fire in the hole Eu queria passar ali no... Naquele negócio do banheiro ali Esses locais aqui Parece que é impossível Você passar ileso Por eles Assim Eles tem Uma quantidade Assim muito grande De zumbis Vai me dizer que acabou a infestação Essa espada é animal Nossa O bicho me acertou hein É muito difícil Vamos lá Vamos lá Guardar essas balas Pra quê? Tá nada né Não vou levar Pra canto nenhum Vou pôr aqui também Pra quê? Tá nada Não vou levar pra canto nenhum Bom tá É Mais alguma coisa Como é que estamos aqui? 15 de material Tá bom É Nada Vamos ver o que que poderia ajudar a gente Saco de combustível Saco de material Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Beleza Beleza Poste 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 Nem sempre né Pessoal Eu vou pela estrada Que eu Esse meinho ali Não é muito legal Tá aí Vamos chegar ali Pegar as sacolas Que vão servir Aqui né Ah Tem material Um Tô Massa hein Tô Massa hein Aí Aí a gente Pega aqui Vai no outro lado Pegar Comido Nem vou pegar Peça Tem o material 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 Eu sei que não vou precisar mais Pra gente fazer né Uns loots legais aí Muito bem Sim galera É Isso aí Ó Bom Custa nada Pegar as pétalas Se precisasse De um outro lugar Né A gente Vou fazer um loot Só pra Eu encontrei um ferro Bom Vamos ver Esse franco-atirador Aqui É Esse aqui Ele tira né A carapaça Né Olha que chato Cara Cara é muito chato Só isso É isso O chato O chato O chato aqui Da Da sensibilidade Do controle É isso É muito lento Muito 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 lento Porque assim É claro né O controle Você já tem Uma mobilidade Muito restrita Mas Cara É um saco Isso É um saco E né Você sabe Que zona letal Aqui Tá Você achou um local Pra subir Beleza Mas O grande problema Gente É Esse fluxo De zumbis Assim Bem Bem Marcante Então Tem que tomar cuidado Todo cuidado Aqui a pouco E Só um pouquinho Tá Vamos ver aqui Beleza Tá Pegar mais Essas balinhas Aqui Aliás Vou pegar Mais um pouquinho Ah Eu não quero Comerciante Aqui não Vamos dar rolê Gente Vamos dar rolê Fazer uns Loot Até aparecer Tá Acabe com a coalizão Galera Tá muito Escuro Eu não Não tô Afim Deixa eu ver Ah Nojento Bicho Nojento Já Acabaremos Tá Quem marca Aquelas pragas Aquelas pragas Como vocês podem ver Tem uma arma Tá Tá vendo Tá vendo Zumbi não tem jeito Ele aparece lá Da PQP A outra Tchau Chato, muito chato Não gosto disso aqui não Zumbi muito chato Não deixa a gente fazer loot Até parece que tá contra nós O que eu não gosto da pá A pá tem um peso legal Ela tem o impacto Tudo mais, derruba Mas olha o silêncio dela Meu Olha isso, cara Eu não vou pegar isso aí Não quero nada com a pá Cobrar espaço A gente pá, né, mas Ai Esperar parear o dia, viu galera Pra ficar bom pra vocês verem também Coisa avulsa, né bicho Finalizador tem a sua utilidade Claro, né Não é esse o ponto Mas isso aqui é assim Pra nós agora Sinceramente, viu O que eu queria Então nós vamos daqui, ó Vamos nessa toada Tentando Passar o tempo aí Bom Sobrou lugar, né Então A gente pega Toma Toma Pá de construção Essa pá de Cerimonial Aqui Ela é especial Ela é melhor Que a pá Normal Vamos lá Por ela ser especial Vou virar peça Consertar minhas armas Beleza É Aqui é o que? Saco de combustível Pegarei? Sim Pegarei Tá longe? Tá Tá longe? Tá longe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O jambi é terrivelmente barulhento aqui Acho que ele só não é pior que o gritador O gritador é algo Sem precedentes Então eu vou chegar ali em casa Colocar essas coisinhas lá Dar uma ajeitada ali Outra aqui e tal Então eu não vou Então já Partir pra cima da coalizão Mas daqui a pouco Nós teremos aí Um confronto final Nós daremos o máximo Contra a coalizão Literalmente Porque o cara se chama máximo É o nosso líder E É ele que vai resolver Essa parada Bom Bom Ah, pra quê? Você tá fazendo isso Está acumulando muita coisa Não, eu tô passando o tempo mesmo Tá bom, galera Ah Passar o tempo, né? E agora apareceu os combustíveis Tá vendo? Aquela hora não tinha aparecido Tá Agora é a hora, né? Se você quiser Pegar O pessoal Que você Achar que é interessante Queria Queria tanta pistolinha Dessa no começo Agora Quero mais Então agora Seria a hora Do quê? Quais os personagens Que eu levaria Né? Por que Por que Que você tá falando Olha Porque Se você for ver Tem uma galera Aqui Que seria Muito bacana Né? Olha esse cara Aqui Esse Pra ir junto Com o Magalhães Ia ser bom Viu? Esse cara Aqui Pera Peixe dourado Certo Então Esse camarada Também Né? Ele tem O treinamento Mental dele Bem lento Por conta ali Que ele absorveu Né? Algum livro Esse cara É fera Também Vai Vai dar dó Cara Desfazer Desses caras Esses caras Que ajudam Né? São Já estão Equilibrados Né? Mas Enfim Tem penalidade No vigor Ok Esse Esse não era Pra terminar Esse legado Esse cara Era pra estar Em outra Comunidade Né? Devido a A urgência Né? Então Construtor Negociante É Por que não? Então aqui O que você vai fazer? Você já chega Pessoal Aqui eu tirei Né? Eu vou pôr Isso aqui Por enquanto E Assim que terminar De instalar Nós voltaremos Só um pouquinho Então assim O que é interessante Você fazer Quando você vai Começar Outra comunidade Você coloca Esse tipo De suprimento Aqui Na bolsa Da galera Entendeu? Pois Isso aqui Beleza Você vê Aqui O que mais? Isso aqui É bom Né? Você sempre Pensa Com quem Que eu vou Montar Né? A comunidade Você pega Você pega Esses energéticos Aqui São bons É ótimo E analgésico Forte Né? Pode levar Aqui Uma mochilinha Então Assim Todas essas coisas Ajudam Viu Gente Ajudam Muito Então você Pode chegar Também Aqui Eu estou Com Bastante Comida Materiais Munição Né? Ah Outra coisa Produzir Bala Eu estou Com aquele Desafio Lá Então vem Aqui Quero Essa Bala Tá vendo Aquele desafio Ali Das balas E flechas Aquilo ali Que você tem Que pensar Se eu pegar Ali Já é uma boa Você fazer Então você Vem Pra aproveitar O inútil O agradável Você vem Produz Ali E vai fazendo Ali As balas E flechas Não vai dar Pra completar Não vai Porque Isso aqui É algo Que Que é bem Demorado Né? Então Outra coisa Que é interessante Você fazer Você pega Tira esse tipo De coisa Daqui Vem Coloca Uma arma Que você Ache Bacana Você levar De arma Principal Pode ser Essa Vai lá Abastece Ela Da munição Dela Muda Uma arma Bem fofa Beleza Tranquilo Aí você Vem Coloca Isso Pra cá E pega Aqui Esse tipo De De Modificador Gente É interessante Levar Sabe Eu acho Muito interessante Esses modificadores Um kit De veículos Médios Você pode Pôr Entendeu Aí eu vou Lá E pego Outro Cara Que eu Vou Levar Que é O peixe Vamos Supor Peixe Dourado Aqui Aí o peixe Vem aqui Cadê? Aqui Estamos quase Aí Ó Supor Um kit Desse É Tira Tira Isso É Pega Umas Bombas Legal Assim Dá Pra levar Livro Também É muito Importante Tá Galera Só Não Põe O mesmo Livro Que é Da atividade Do cara Que aí Não é Bacana Não Tá Põe Um desse Aqui Então É assim O cara Não é Médico Por exemplo Patologista Põe Coisa Relacionada A Medicina Nele Ajuda É uma Ideia Eu misturei Pra mim Tanto faz Mas eu Venho aqui Põe a sacolinha De Remédio Nele Então Isso Você vai Fazendo Com todos Ah Não esqueça Da arma Ele já Tem ali Uma arma Freio Ótimo Pega uma arma Secundária Aqui Legal Põe pra ele E boa Ah Eu vou levar Esse cara Mecânico O mecânico Fala Ah cara O que é importante Pro mecânico Combustível Pode ser Você vem aqui Pega A sacolinha De combustível Pá Vem aqui Aí você fala assim Ah não Vou pegar Isso aqui As balinhas Dele Que é bom É Levar Uma Dessa Da peste E Deixa eu ver Esse Muito bom Isso aqui Viu Isso aqui Ajuda muito Isso Cara Isso é legal Mas eu vou deixar Um pouquinho Pra É o seguinte Ó Aqui eu posso Produzir também Tá Que eu pus Esse modificador Aqui Nessa Estação Bioquímica Aí eu tenho Como produzir Então o que eu faço Vou produzir Esse Dois de remédio Beleza Vem aqui Ah Vou produzir Mais esse Beleza Produz mais o que Esse Entendeu Esse tipo Esse tipo De coisa Gente Vocês podem Abusar De pegar Isso é muito Bom Cara Isso é muito Bom Ter Aí Pega Willipit Legal Também E Pra variar Um pouquinho Na palma Beleza Pega Arma Secundária Também Qual arma Secundária Você quer Vejamos Tem essa E tem essa É É É É assim Que você Prepara Um Grupo De personagens Que você vai Aproveitar Acho que Aqui tem Uns três Deixa eu ver O Carl Ah O Carl Tá sem Agricultura Vamos pegar Uma comidinha Beleza Assim Montamos Os três Tá vendo Patologista O mecânico E o Né Patologista Mecânico E o agricultor Beleza Pra mim É mais suficiente Pra se começar Uma comunidade Né E do jeito Que tá aqui Bom Hora De Começar A mexer Com o fim Do legado Então vamos lá Só um pouquinho Não tá pessoal Vamos lá Não temos mais o que fazer Pra enrolar Então aqui A conclusão Do legado É permanente Tá galera Então Entretanto Você Dá O legado Dá uma Uma vantagem Permanente Né Ao ser Completado Que proporcionará As suas comunidades Futuras Benefícios Imensos Né Sobreviventes Dessa comunidade Também estão Disponíveis Quando você Começar Uma nova Então Pra quem Lê as coisas Já se toca Que dá pra levar As coisinhas Né Você fala Opa Então Mas a gente Aqui Ajuda também Então Vamos Vamos lá Fale com Peixe Dourado Tá Então Beleza Ele Se Então Tá Eu Me Desentendi Com Alguns Integrantes Da coalizão Eles Me Mandaram De volta Para cá Com Uma Mensagem Nós Defendemos A Liberdade Saiam Da Cidade Ou Serão Enterrados Aqui Diga Onde Estão Que eu Vou Cuidar Disso Bom Galera Vai aparecer Aaron Então Você pega Aqui Ó É Ah não Errei Esse tipo De arma Aqui Pessoal Convém Vocês Colocarem Também Tá Porque É uma Arma Bem Bem Forte Então Você pega Já Esse Aqui E Manda Né Cara Lá É Eu Não Tô Muito Afim De Levar Pode Pegar Alguém Para Recrutar Isso Ajuda Muito Tá Ajuda Para Caramba Então Vamos ver Aqui Arma Secundária Vanda É bom Às vezes Às vezes Essa arma É Tranquila É É Uma arma Tranquila De você Conseguir Tá Então Você pode Dar para A pessoa Então Não faz Tanta Diferença Você Pode Pegar Aqui No Camaradinho Colocar Algumas Coisinhas Nele Né Então Vamos Pegar Também Aqui Isso Aqui É Legal Como Nós Já Temos Ali O O Bloqueador Tá Tranquilo Né Eu vou Tentar Fazer Aqui Esse Esse Legado Sim Né Com Essa Essa Arma Aqui Também Ela vai Me Ajudar Só Que Galera Eu vou Falar Uma Coisa Para Vocês Sempre Abusem Desse Tipo Aqui De Opa Já Tem Já Tem Já Tem Desse Tipo Aqui De De Item Esse Negocinho Aqui De Zumbi Ele Elimina Isso Aqui Porque Você Pega Ele E a Estamina Fica Batendo Lá Em cima Sabe Essa Adrenalina Então Compensa Você Levar O que Esses Kits Não 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 Vou Levar Tudo Isso Deixa Eu Ver Aqui O kit Beleza Já Tá De Boa O kit O que Mais Que Eu Poderia Levar Ah Claro Você Assim Galera Eu Vou Postar Nisso Aqui Tá Consertar Consertar O carrinho Não Faz Nem Sentido A gente Guardar Nesse Tipo De Coisa Tomar Cuidado Com Aquela Turma Ali O ruim De você Terminar O legado É isso Né Cara Sinceramente E Para Já que Nós Estamos Aqui Né Bem No No Excesso Né Vamos Ver Aqui Ah Não Deixa Eu Ver Onde É Que Tá Pegar Outra Arma Secundária Aqui Para Pôr No Outro Camarada Espera Lá Não Estou Lá Com Tudo Isso É Bom Vê-te Alive Está Com Uma 0.50 O O O É É É É Uma Boa Também Para Levar Viu Os Caras A rocha Vamos Pegar Aqui Espera Onde Debo Colocar Isso Espera Beleza Ah, eu podia ter feito de outra forma, mas tá bom Então, eu vou por essa aqui Mandar essa Beleza Agora eu mando isso pra ele, beleza Beleza Então Vou levar uma arminha Dessa Pra garantir, caso precise Trocar tiro com a galera E Deixa eu ver aqui Vamos lá Eu acho que não vai precisar tanta coisa Assim não, mas Não custa, né pessoal Não custa mesmo Vamos só deixar assim As coisas sobrando no porta-mala do carro Porque vai que, né E outra coisa, né Esse garoto aqui Também é o que? Tatuagens, ó Vamos levar um remedinho com ele Beleza Beleza E esse kit Prefiro o kit Beleza? Estamos prontos Vamos lá Espero que vocês não estejam Entediados, né Porque eu quero mostrar os passos Assim, mas mesmo que seja atropelado Então vai ser uma E é claro que às vezes Em muitas situações Ah, agora deu aí O Independence Pack Habilitou de novo Em muitas situações A gente vai precisar Reabastecer também Que eu acho que são bastante Eu vou Tirar a câmera E vamos lá Ó Vem aqui Aí, abre aí, velho Fire in the hole Just wanna talk, ok? Agora é um bom tempo Deixar Seja Fácil Seja Um dia está vindo Isso é um jogador estranho Isso é um monte de coisa O palhaço Alguém veja sobre mim Alguém com uma grande arma Eu estou no trabalho Eu não estou vendo isso O que acontece? Veja o teste Qual é o caminho que vai? Então, você vai fazer o... Você vem aqui e reabastece as coisas, né, que... Possam estar faltando, né, não, 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 assim, gasta, gasta tudo que você puder, é... Se quiser, vem aqui, toma uma dose dessa. Ah, eu vou pegar só mais um desses aqui, gente. Esqueci, porque talvez eu consiga aproveitar esse aqui no máximo, né. Ah, esqueci de pegar a granada. E aí, você pega aqui a granadinha. Cadê, 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 cadê? Aqui. Essas coisas são sempre muito úteis, sabe, pessoal? É... Nas batalhas aí, já sabe, né? Os líderes da Coalição estão nesse edifício. Esse é o nosso tempo, nós vamos levá-los aqui e agora. Perde! Você sabe o que? F*** você! Rene! Vamos lá! Deixar interessante isso aqui. Passa outro. Passa outro. Passa outro. Qualquer um refletor. Eu vejo um novo rachim para ir lá. Queima, garotinho. Quase, garotinho. Vamos lá! A Coalição está morta. Ninguém pode estar contra nós. Finalmente, nós podemos trazer paz para esta cidade. Pessoal, é isso aí. Completamos mais um legado. Não foi tão difícil, porque assim, com a estratégia você já sabe como é que a coisa funciona. Lançador pirotécnico, você viu como é easy com granadinha? Não foi fácil. Zona Letal, galera. Isso aí. Estou trabalhando juntos, nós construímos algo que pode durar. E se nós pudermos isso aqui, nós pudermos isso novamente, em algum lugar de outro. Brito por brito, cidade por cidade, nós estamos levando esta mundo de volta. Beleza aí, pessoal. Então, vocês já sabem, né? Isso aí é uma maneira, até assim, muito tranquila de você terminar o legado. Eu acho o do xerife um pouquinho mais difícil, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso aí é contornado, né? Você pode se ajustar de várias maneiras aí que você vai conseguir ter êxito com certeza. Ou não. Deixa eu tirar essa. 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 Essa aqui, deve estar com um pouquinho de coisa. Peixe dourado. Roberto. Valeu. Não quero Roberto. Nem você. Esse vai começar a outra, né? Temporada. E os outros aqui, quem sabe, né? Se a gente quiser. Tá aí também para a posteridade, todos abastecidos e tranquilamente. Pessoal. No mais, eu queria agradecer a todos, né? Por mais essa... Por vocês terem acompanhado. Tem sido muito legal o retorno de vocês. Na próxima temporada, nós vamos ser um pouco mais restritos na questão das habilidades da quinta habilidade. Porque por sugestão do Sandro Borges, nós faremos uma comunidade só com aquelas habilidades únicas, sabe? Tipo a do Roberto de cabeleireiro. Tem a do Máximo, né? Que é tatuagens. Enfim. Então é mais que essa galera que nós vamos fazer. Eu vou usar o Máximo porque é difícil achar tatuador, né? Então... E tatuador tem medicina. Então como a gente vai fazer restrito, o nosso médico vai ser ele, tá? Valeu? Obrigadão. Um grande abraço a todos. E... Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima temporada. Fui! 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 Obrigado.